Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como copiar a chave Pix Next, tá? Então, se você tem a conta do banco Next e quer copiar a chave que você cadastrou, é simples e rápido. Vamos lá, aqui você vai começar clicando na opção Pix, pode clicar. E para copiar a sua chave, você vai ser redirecionado aqui para a área do Pix, para a sua área Pix, onde você pode fazer pagamentos e recebimentos. Para você localizar primeiro a sua chave, você vai clicar aqui na opção Receber, clique em Receber. Observem que você vai ver a opção Minhas Chaves, é aqui que você vai clicar, clica. Clicando, o sistema vai mostrar todas as chaves que estão cadastradas na sua conta. Nesse caso aqui, eu só tenho uma chave cadastrada, que é essa chave aleatória. E para eu conseguir copiar, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone aqui do lado da chave, tá? Pode clicar. Observem que aqui você já vai ver a opção Copiar Chave. Então, você pode clicar aqui em Copiar, vai aparecer aqui Copiado, Copiado para a área de transferência. Então, aqui agora você pode enviar por e-mail, WhatsApp, da forma que você quiser. Tem também a opção de você compartilhar a chave diretamente aqui. É só você clicar nesse ícone. E ao invés de copiar aqui, você observa os aplicativos que estão aqui no seu celular. Se você clicar, por exemplo, no WhatsApp, você já vai escolher a pessoa para enviar, para compartilhar essa chave. Ah, quero mandar por e-mail, por Gmail, por exemplo. Clicando aqui, eu vou colocar o endereço da pessoa, mas a chave já vai estar copiada também, tá? Então, é opcional. Você pode copiar e mandar de outra forma que você quiser. Ou você pode simplesmente encaminhar logo essa chave da forma que você quiser, através dos aplicativos que tenha no seu celular. Então, é isso aí. Espero ter ajudado. Quem queria saber como copiar a chave Pixi no Next, se ajudei, não se esquece. Me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau.